Um prato saboroso e muito nutritivo, mas cheios de detalhes na hora do preparo. Nosso prato feito de hoje é daqueles pratos cheios de histórias, mas para esclarecer para a gente a história e principalmente o modo de fazer, nós convidamos um paulistano, que é o Eupídio Fiorda. Mas por que um paulistano? Ele está aqui em Goiás há mais de 40 anos e esse prato surgiu lá em São Paulo. E é feito em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que você, durante as suas viagens lá no Nordeste, também já comeu. É o mesmo de lá do Nordeste, essa dobradinha? É, existe uma variação de complementos que acompanham ele. Mas a que eu faço é paulista, porque a minha mãe fazia, meu pai, a minha avó, então eu sempre comi desde pequeno. Então eu adoro a dobradinha, para facilitar, ele é o bucho do boi, né? Algumas pessoas não gostam, tem que ser bem trabalhado, bem feito, bem ferventado, para poder tirar todo o cheiro e os complementos ajudam ela a ficar deliciosa. Anote os ingredientes da dobradinha do Eupídio. Você vai precisar de... 1 kg de dobradinha cortada em tiras 4 cebolas médias picadas 4 tomates maduros picados 4 pimentas bode, picadinha e sem sementes 10 pimentas de cheiro picadas 6 dentes de alho picados 200 gramas de bacon picado 1 linguiça calabresa em rodelas 1 paio também em rodelas 300 gramas de feijão branco 3 batatas médias picadas 200 gramas de tomate cereja Cebolinha e salsinha a gosto 200 ml de azeite Ovos cozidos e azeitonas são opcionais e a gosto O chefe ensina com cuidado o passo a passo da receita E qual que é o segredo então para não ficar o cheiro? É durante o cozimento, durante a limpeza? Como que funciona? Eu preparo ela de véspera Ela vem já em tiras que a gente compra, né? Eu fervento ela com limão, vinagre e o caldo de alho, aquele molho de alho Fervento bastante, duas, três águas, vou tirando Já coloco um pouco de tempero, coloco um pouco de alho também E a partir dali eu limpo Quando ela está quase no ponto, eu limpo, deixo ela pré-preparada No outro dia é só dourar os complementos, colocar e deixar cozinhar e comer Vamos lá então que o azeite está quente, como é que a gente pode começar? Eu vou colocar a primeira cebola Que trilha sonora, hein? Pois é Junto com ela eu vou colocar a pimenta de cheiro e as quatro pimentas a bode Então, já deu uma dourada na cebola e na pimenta Eu vou colocar agora o tomate picado Junto com o tomate, eu já vou colocar os defumados O bacon, a linguiça calabresa e também o paio Bom, aqui já dourou bem os defumados, a cebola Eu vou colocar agora a dobradinha, olha aqui, ó Já ferventada, coada A gente pode ver que tem uns dentes de alho aí no meio? O alho é ferventado junto com ela, tá vendo? Ajuda também a tirar o cheiro Tudo aí em função de tirar o cheiro Agora aqui, ó, vou colocar mais um pouquinho de azeite Que é pra fritar aqui, ó Ela toda na base do azeite E essa gordurinha que solta aí do bacon e da linguiça Isso, só azeite Esse é um prato de saudade, né? Tem muita gente que tem costume de comer isso aqui Lembra dos avós, dos pais, de certas regiões do Brasil, né? Quando eu faço, eu sempre coloco nas redes E os amigos que gostam, que eu tenho uma linha de transmissão com 56 pessoas amantes da dobradinha Eu tenho que separar pra mandar pra esse pessoal, senão eles ficam bravo E fica todo mundo empolvorosa Nossa, vem buscar aqui na minha porta Isso é entrega? Entrega Isso aqui é amigo bom, hein? Então vou acrescentar agora Isso aqui é azeitona, é opcional também, tá? Azeitona O feijão branco Já pré-cozido Dá uma dica pra gente sobre o feijão branco Como é que cozinha ele pra ele não desmanchar? O feijão branco não pode cozinhar na panela de pressão Não pode ter pressa Ele vai sendo cozido normalmente E al dente Colocar a batata pré-cozida também Os pedaços maiores Porque ela vai dar uma desmanchada Engrossar o caldo E o Pidio, essa quantidade aqui que a gente tá fazendo Usando um quilo de dobradinha Aí acrescenta todos esses ingredientes Isso aqui alimenta quantos amigos, hein? Isso aqui dá pra uns 10 pessoas Vou acrescentar também um pouco da salsa e cebolinha Pra ele dando, né? Pra ele dar uma cor Olha que coisa bonita, olha Então, depois de 20 minutos fervendo A gente vai finalizar Colocar Os ovos Que vai Como se fosse um enfeite, né? Dando Olha aí E já tá com um caldo mais grosso, né? Mais homogêneo E o ovo vai ajudar a ficar mais ainda, né? Tomate cereja Inteiro mesmo Inteiro E a salsinha E a cebolinha já picada Olha aí, ó Prato Se encontra pronto Eu gosto de fazer ela al dente Ela não fica muito mole Ela fica al dente, gostoso Pra você mastigar e sentir o sabor Ô, Laura, está indo o seu O da Cristal O da Cristal Do Zeca Pra experimentar E eu vou poder levar o meu? Claro Que vocês vão levar também Pra poder acabar de Mais tarde Saborear a famosa dobradinha paulista Hoje tá garantido aqui, ó Vamos lá, vamos ver Tchau